Olha aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, gente. Olha onde que eu tô. Tô aqui, ó, no quarto das crianças, na tardinha já, gente. Hoje, fiz bastante coisa hoje na rua, né, gente? Hoje era o dia de eu fazer o reparte dos chocolates e daí eu fui lá na minha sogra buscar os chocolates, as barrinhas, né, que agora não é mais trufa, agora é umas barrinhas assim que nós estamos vendendo. No outro vlog eu mostro pra vocês as barrinhas, gente. Tô bem chegando esse horário aqui, já é seis da tarde, seis e pouca da tarde já, gente. E eu já comprei as coisas, ó, pra nós fazer o trabalho aqui, ó, gente. Aqui do quarto das crianças, ó. Eu não quis ligar uma extensão ali, eu quero fazer bonitinho aqui, ó, gente. Quero botar ali aquela cantoneirinha ali, bonitinho, vocês vão ver como é que vai ficar. Olha o jeito que tá aqui, ó. Tá por cima de tudo, né? Tá horrível. Mas agora nós vamos arrumar, gente. Vamos ficar, vai ficar bem bonito, eu acho. Vai ficar bem legal, vai ficar bem... E também não vai ter perigo nenhum, né, de dar choque nas crianças ou passar por ali com alguma coisa, puxar o fio, puxar a televisão pra baixo. E vamos fazer esse servicinho aqui que ficou pendente. Eu acredito que vocês vão adorar esse vlog aqui, porque vai ficar bem caprichadinho ali. A coisa feia, né, gente? Ó, se fosse botar por fora, né? Ia ficar esse fio aqui, né? Sobrando aqui. Mas agora não vamos dar um jeito nele, vai ficar bem legal, tá bom? Vou mostrar as coisas que eu comprei e o valor. Tá caro as coisas, gente. Pra fazer esse serviço aí, gente, ó, eu precisei, eu comprei uma cantoneirinha. E ainda que eu comprei a mais barata, ó, gente, a fininha. Essa cantoneira aqui, gente, eu paguei R$8,00, dois metros. Esse fio aqui eu já tinha de uma extensão que eu tinha feito, ó. E é o dos fios grosso, ó. Então daí eu fiquei com ele mesmo, ó. Peguei, tinha guardado. É bom guardar as coisas, né? A Vanessa não gosta muito que eu guarde as coisas. Mas tem coisa que eu guardo depois, vale a pena, né? Guardar, porque a gente precisa, né? Uma coisa e outra. Vocês acreditam que esse T aqui custou R$9,00? Isso mesmo, R$9,00. Esse outro aqui é tudo com segurança, né? Esse aqui me custou R$7,00. R$9,00, mais R$7,00, R$16,00, com mais R$8,00, R$24,00. E esse aqui parece que era... Eu sei que deu tudo, deu R$28,00. Esse aqui R$4,00. Deu R$28,00. Essa brincadeirinha aqui, ó, gente, ó. Essa cantoneirinha. E essas três coisinhas aqui, vocês acreditam? Pra ficar... Fazer o quê, né, gente? Pra ficar bem bonitinho. Nós temos que botar um dinheirinho pra fora, né? Daí tem essa fita isolante, que já é minha. Mas acredito eu que nem vai precisar usar, porque é tudo embutido aqui, ó. Né? E a chavezinha. E aqui, ó, gente. Aqui que tá o mistério. Vou mostrar pra vocês aqui o que que eu vou fazer. E vai ficar bem legal, acredito eu. Tá bom? Então bora, gente. Bora pro vídeo? Bora, então. Tchau. 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 E aí, gente. Como é que tá ficando, ó? Já botei ali, ó, o mais reto possível. Agora, gente, ó, aquela parte ali, ó, vai ter que ir... Mais um pedacinho Lá embaixo Pra poder até a tomada Então vai dar bem certinho Agora é só ver se vai ligar Davi, cadê o controle da tua TV? Vamos ver se vai ligar? Cadê o controle da TV? Provavelmente vai Porque tá com um pouquinho UVP É né? Como tu é esperto Liga aí pra nós ver Vamos ligar Bom papai, eu diria assim Que já tava funcionando antes de você fazer isso Tava funcionando aqui Mas tava feio né? Cheio de fio, cheio de coisa Não tava? Sim, sim É né? Agora ficou melhorzinho né? Então tá minha gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Então tá meu povo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou já deixa o seu like aí Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder nada aqui Da nossa Big Família Vlog Né Davi? O Davi ficou feliz Ficou feliz com a televisão no quarto Nós todos felizes E eu também fiquei feliz Porque eu pude fazer um trabalho bem feito ali Tá bom? Então era isso gente Que Deus abençoe você Sua casa, sua família Seus filhos Que tenham um ótimo fim de semana No nome de Jesus Tá bom? Até o próximo vídeo aí E tchau Gratidão e Tchau Tchau Tchau.